Ser encontrado é talvez o fator mais importante para a sobrevivência de um negócio, e o meio digital é hoje a maior vitrine do mundo para isso. O empreendedor precisa estar ciente dos mecanismos de divulgação disponíveis e das melhores práticas na hora de divulgar o seu trabalho online. Apesar de já ter comentado aqui sobre a importância de investir tempo e dinheiro para a divulgação do seu trabalho, eu decidi separar para você sete maneiras de fazer isso totalmente de graça. Fala, galerinha! Eu sou o Rafa Malta, e o que eu vou te dizer aqui pode ser aplicado por você hoje ainda e vai trazer ótimos resultados para o seu negócio. Primeira dica, esteja presente nos lugares certos. Você precisa divulgar o seu trabalho e a sua marca na internet, isso é fato, porque é lá que está a atenção do seu potencial cliente, e isso você já sabe. Dica número 1, esteja presente nos lugares certos. Se você quiser divulgar o seu trabalho e a sua marca na internet, você já sabe, porque é lá que a atenção do seu potencial cliente está. Agora, para saber exatamente onde investir o seu tempo e energia, você precisa saber exatamente onde a sua audiência está. Faça uma pesquisa sobre os lugares onde o seu público frequenta e marque você também a sua presença por lá. Isso pode variar muito de acordo com o seu tipo de cliente, claro. O público que está mais presente no Instagram, por exemplo, pode não ser o mesmo que está acessando o LinkedIn nesse exato momento. Isso vai depender do seu negócio. Dica número 2, separe um espaço para você. Além das mídias sociais, é importante que você separe um lugarzinho para chamar de seu, para divulgar o seu conteúdo e o seu produto ou serviço. Mas por quê? Vamos lá. O que aconteceria se o Facebook, de uma hora para outra, decidisse apagar a sua página e todos os seus rastros da plataforma? Ou se o Instagram resolvesse que você postou, é contra as diretrizes e apaga o seu conteúdo? Provavelmente você ficaria perdido, sem saber para onde correr. Claro, você precisa manter suas próprias páginas nas redes sociais para não perder nenhuma chance sequer de conversão dos seus clientes. A questão aqui é que você não deveria estar apenas nas redes sociais. Você sabe que tem controle sobre o seu negócio na internet quando cria o seu próprio ambiente, o seu próprio espaço, o seu site ou pelo menos um blog. Com ele, você desenvolve a sua página do seu jeito e não depende de nenhum intermediário para divulgar o seu trabalho. Dica número 3, invista em SEO. Eu já falei aqui sobre SEO e como ele é importante para a sua empresa. Porém, mesmo soando repetitivo, eu preciso deixar isso bem claro para você aqui. Otimizar suas plataformas digitais e seus conteúdos com as ferramentas certas de SEO faz com que você seja visto com bons olhos pelos mecanismos de busca. Isso possibilita mais visibilidade, tráfego e conversões para o seu negócio. Você ainda fica mais amigável para o seu próprio público, já que 91% das pessoas acham que os anúncios hoje em dia são mais intrusivos do que há dois anos atrás, por exemplo. Então certifique-se de que seu site, suas plataformas digitais e seu conteúdo estão bem otimizados quando fizer a sua divulgação. Dica número 4, faça comunicados à imprensa. O comunicado à imprensa funciona mais ou menos assim. Quando a sua empresa faz algo interessante ou precisa se justificar sobre algum assunto, você cria um comunicado oficial e manda para os veículos de comunicação de imprensa. Jornais, revistas, sites de variedades, blogueiros, influencers e parceiros comerciais. Essa informação também pode ser passada por e-mail, nos grupos de redes sociais e principalmente para editoriais ligados ao seu setor. Apesar de ser uma troca de informações com veículos de comunicação, ele funciona quase como uma publicidade gratuita. Porque com isso, seu negócio ganha mais nome, mais espaço e mais confiança do público sem que você precise gastar com anúncios, por exemplo. Porque uma coisa é você publicar no seu perfil do Facebook ou Instagram, por exemplo. Outra coisa é quando um outro veículo de comunicação publica uma informação oficial sobre a sua empresa. Mas antes de continuar me diz, se está gostando do conteúdo, quer continuar recebendo dicas para melhorar o seu negócio ou abrir o seu negócio próprio, Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo o que você precisa saber para ter um negócio de sucesso. Dica número 5. Faça parte de uma comunidade online relevante. Procure por fóruns, comunidades online onde seu público participe. Cada nicho costuma ter o seu. Se envolver e participar ativamente desses grupos te ajuda a construir um relacionamento com a sua audiência e gera autoridade dependendo do tipo do conteúdo no qual você contribui. Dentro de um contexto oportuno, claro, vale ainda promover o seu negócio de maneira sutil, com um link direcionado para o seu texto no seu blog ou por meio de um infográfico com a sua marca d'água, por exemplo. Dica número 6. E-mail marketing. Essa é uma ferramenta poderosa para divulgar o seu trabalho para uma lista de contatos que você já tenha e manter esses contatos engajados após o primeiro momento de interesse. Seu foco principal é atrair e manter a atenção do público-alvo por tempo suficiente para criar um relacionamento, conforme o estágio do funil de vendas ao qual seus contatos se encontram. Quando vem planejada, a estratégia de e-mail marketing possibilita uma comunicação direta e objetiva para promover conteúdos, engajar, nutrir e educar os seus líderes, divulgar produtos e serviços, vender e principalmente se relacionar com os seus clientes. Eu sugiro que você personalize o seu e-mail com imagens e informações relevantes para a sua lista. Isso permite que você continue com esse contato por muito tempo e evita que o seu conteúdo seja considerado spam. Dica número 7, talvez a mais importante. Produza conteúdo. Conteúdo é simplesmente a base de tudo. Esse é o passo que eu considero o mais importante para que você consiga ter a atenção e persuadir o seu cliente. Porque para você fazer tudo o que eu te mostrei nos passos anteriores, você precisa ter um conteúdo excelente e relevante para eles. Sem um bom conteúdo, mesmo que você consiga visibilidade, ela não vai durar muito tempo. Eu falo isso porque, hoje em dia, a percepção do seu público é diferente. Ele está bem mais exigente e você tem que acompanhar. E ele só vai confiar em você se sentir que você entende o que ele está falando. Então, coloca a mão na massa, entenda o que seu público-alvo procura e entrega ele no formato que ele consome normalmente, seja por texto, áudio ou vídeo. Inclusive, o conteúdo em vídeo tem recebido um destaque muito maior entre as principais plataformas online. O importante é entregar para a sua audiência o que ela precisa e o que ela quer. Até porque o cliente não está atrás apenas de preço baixo. Ele quer alguém que resolva o problema dele, que dê atenção a ele. Com a distribuição regular de conteúdo, você terá mais tráfego nas plataformas e vai aumentar e melhorar a geração de leads para a sua base. E é justamente o conteúdo que vai te dar a credibilidade e autoridade que você precisa para atrair e selecionar o cliente certo para o seu negócio. Você viu aqui que a internet é a melhor vitrine para você expor o seu negócio. E eu te mostrei que divulgar sua marca na internet é importante, pois ela é democrática e te permite concorrer até mesmo com grandes empresas e ter um excelente custo-benefício. E falando em custo-benefício, agora você já sabe sete maneiras de divulgar o seu trabalho online sem precisar gastar nenhum centavo. Estratégias como investir em SEO, fazer parte de grupos e comunidades do seu nicho, nas redes sociais, enviar e-mail marketing direcionados e, claro, produzir muito conteúdo e de muita qualidade. Com tanta informação, não dá mais para ficar sem saber onde expor a sua marca. É hora de colocar a mão na massa e pôr em prática tudo o que você acabou de ver. E aí, ficou alguma dúvida? Quer fazer alguma observação? Deixa nos comentários, se inscreve no canal e ativa as notificações. Ah, e aproveita para compartilhar esse conteúdo com alguém que você sabe que precisa de dicas como essa. Até a próxima!